A Islândia é a convidada de honra da edição de 2011 da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, que espera receber este ano 280 mil visitantes. Entre as personalidades em destaque, não poderia faltar o vencedor do último Prémio de Literatura Alemã, Eugen Hüge. Até há pouco tempo praticamente desconhecido do público germânico, o autor e tradutor ganhou notoriedade com o relato autobiográfico de uma família da Alemanha de leste ao longo de quatro décadas. Frankfurt não podia também negligenciar o Nobel de Literatura de 2011, o poeta sueco Thomas Transtromer, anunciado na semana passada. Com a atual situação econômica como fonte de inspiração para muitos autores e preocupação para os editores, a atenção especial dada à Islândia, primeira vítima da crise financeira de 2008, acaba por representar uma ironia do destino.